Chegou o momento reservado à meditação da Palavra de Deus. Ouça com atenção, pratique o que aprender e seja revigorado com a mensagem ministrada pelo presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Com vocês, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Eu desejo, nesse instante, expressar a minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele me tem concedido de nesta noite conhecer mais uma partícula do seu coro glorioso. Meus queridos, há um versículo, São João capítulo 6 e o versículo número 45 Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Quando São Lucas, que escreveu o seu Evangelho e o livro de Ato dos Apóstolos, quando ele se refere ao ministério de Jesus, ele diz que Jesus não somente ensinou, mas também ele fez. Jesus Cristo, amados, em seu ministério perfeito, preocupou-se também com a formação espiritual, à formação de conhecimento, àquele grupo que, embora não sabendo, mas Jesus já havia escolhido para que eles dessem continuidade ao seu ministério e que cuidassem da igreja que ele mesmo é de vigor. Jesus não procurou os seus cooperadores lá nos templos entre os sacerdotes, também não quis escolher levitas, ele não foi buscar nas cátedras teólogos da época, ele não quis também compor o seu ministério de, irmãos, alguns religiosos do momento, mas o Senhor foi buscar lá no meio do povo, gente da gente, gente simples. Eu dizia a poucos instantes, sussurrei ali no ouvido do meu indústrio companheiro, o pastor Antônio Gilberto, dizendo a ele, irmãos, da minha alegria, pastor do Tibete, de estar na Assembleia de Deus. Aleluia. Esta é a minha igreja, a minha igreja querida, a Assembleia de Deus. Aleluia. Igreja que tem identidade. Igreja que tem compromisso com Deus. Igreja que tem no seu coração a vibração do Espírito Santo. Igreja que não se cala. Igreja que professa. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo está tornando a sua igreja para levar para o céu. Aleluia. 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 Eu me sinto privilegiado por estar falando em um auditório composto de professores, alunos e de alunos professores, porque, queridos, na igreja do Senhor há esta coisa tão bonita. Nós aprendemos quando ouvimos e aprendemos quando falamos. Somente um parêntese. Quem está falando com vocês é aluno da Escola Dominical desde 1942, que eu me assento em um dos bancos da nossa igreja e ouço o professor da minha classe lecionar a Palavra de Deus para o meu coração. Deixa eu dizer a vocês que durante estes 65 anos, como aluno da Escola Dominical, não sou tão rude. Alguém diria, o senhor estuda há 65 anos um único livro e não aprendeu tudo? Eu vos confesso que, não, não sou tão rude assim, não me entendam assim, mas é que este livro é tão maravilhoso. A sua mensagem é tão poderosa. Aleluia. A unção do Espírito deste livro. A unção de Deus destas palavras. Ao lê-las, elas emanam de si mensagens renovadas a cada dia. A Bíblia não é o livro de uma só mensagem. Ela é a Palavra de Deus. Ela abre o céu. Ela é descortinadinha de nós. A horizontes desconhecidos. Ela traz a cada um de nós mensagens quentes, poderosas, ungidas, com graça, para que todos possam compreender que Jesus Cristo é o Salvador. Os ensinamentos da Palavra de Deus não são pesados. Eles são registrados na Bíblia, na dose certa, para que sejamos guiados em toda a verdade. Se o Espírito Santo fala ao seu coração, entregue-se a Ele. Aplausos 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 Aplausos